Meu Deus, faz tanto tempo que eu não saio de casa Eu preciso sair, beber, beijar, arrumar um boy Mas sozinha também não tem graça Eu vou chamar minha amiga Alô? Alô, amiga, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar banho de mar Se afogar na água pra algum homem salvar Cê pirou, foi? Ah, sei lá, diz uma ideia, quero sair pra avissar Quero um macho para poder namorar Essa noite eu quero andar torta Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra rebolar Em casa eu tô ficando doente Então vamos dançar, também quero rebolar Essa ideia foi excelente Me leve pra dançar, me chame pra rebolar Vamos arrumar um macho decente Já chega de dançar, eu quero é namorar Esse macho é bonito e tem, tem, tem Não percam as próximas paródias Toda terça e sexta-feira, às 6 horas da noite Toda terça e sexta-feira, às 5 horas da noite Toda terça e sexta-feira, às 6 horas da noite Toda terça e sexta-feira Toda terça e sexta-feira